D. Antônio, vai comprar uma geladeira. Comprar uma geladeira agora? Sim, agora. Por que? Porque as frutas que você comprou, vai acontecer com o trem de bota. Muito bem, você agora lembrou bem, eu tenho que comprar a geladeira mesmo, porque eu comprei umas frutas lá no nosso Ameligal, e lá na nossa irmã LS, né? Então se não tiver a geladeira vai acontecer. Aí você quer comprar uma geladeira nova? Pode ser nova da segunda mão, mas o que você achar melhor. Ah, pois eu vou comprar uma geladeira pequenininha. Quero grande, não quero pequena não. Uma grande, uma grande, né? Sim. Ah, eu vou comprar uma grande mesmo. Quero uma grande. Tá certo, eu vou comprar uma geladeira azul. Não, eu não quero azul, eu quero branca. Eu vou comprar branca mesmo, pois é, eu compro. Branca, branca, né? Isso. Uma geladeirinha branca, né? É. Vou comprar agora. Vou comprar agora. Agora eu tenho que chegar lá cedo. Seu César. Ô. Vem aqui. O que é, seu César? Seu César, o negócio é porque eu comprei uma geladeira. Sim. E estou precisando de ir buscar. Aí vim falar o seu caso. Vai buscar essa geladeira hoje. Porque se eu não for hoje, talvez o dono não queira nem entregar mais. Eu empresto. Agora sabe que eu não posso ir não. Não pode ir não? Posso não. Você arruma o motorista? Arrum. Pois pronto, eu vou arrumar. Vou levar seu mané. Pronto. Seu mané dirige. E seu mané sabe dirigir? Ele aprendeu a dirigir ontem de tarde. Ih, Marinho. Não está nem com vinte e quatro horas. Ele sabe. Ele disse que sabe. Então pega a chave. Pronto. Eu estou emprestando a você. Pode ir. Pois é, ele aprendeu a dirigir ontem de tarde. Ele é doido de dizer que sabe. Você sabe? Não sabe, mas sabe mesmo. Pode ir. Vamos lá na casa dele. Tá bom. Seu mané, seu mané. Eita! 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 Vocês estão tristes para o quê? O senhor mané está alegre para o quê? Eu estou alegre porque eu tenho razão de estar alegre. E vocês querem dançar forró? Querem? É, seu mané. Depois eu vou tocar para vocês dançarem. Viu? É isso aí. Vamos lá. Desce para levar para o salão. Sim, está certo. É. Vamos começar. Vamos lá. 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 Eu já falei o carro ali. Já arrumei o carro. Está faltando só o motorista. Você arrumou um carro? Arrumei o carro para ir buscar geladeira. Aí eu não tenho motorista não. Está faltando o chofer? O chofer é. Pois, seu Tonho eu sei dirigir e sei dirigir bem. Seu mané é acostumado no volante. Então pronto, seu mané. De quem é o carro? É o carro do seu César. É? Então, seu mané. Eu pensava que você não sabia nem dirigir mais. Você já sabe. Então você vai ser o meu motorista. Embora rapaz. Seu mané. Eu vou. Quando é que seu mané vai alinir sua dança de novo para nós aprender? Só eu chegar com a geladeira do seu Tonho. Pronto. Aí nós bota a geladeira lá e o forró vai começar de novo. Viu? Beleza? Tá bom. Eu vou mandar guardar ali os instrumentos de eu tocar. Viu? Tá bom. Seu genu. Seu genu. Deixa ele falar em forró. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, seu Tonho. Eu não posso andar mais ligado que isso. Pois é, tá bom. Você comprou essa geladeira aonde? Comprei acolá, seu mané. A geladeira está lá no ponto, rapaz. Está lá. Não se preocupe não. Ô, seu Tonho. Ô, seu Vão dando mais seu mané e pato roco. Que nós vamos atrás mais seus anelos de moto, viu? É, mas que devemos agora, seu mané. Tá bom, tá bom. Tá certo, tá bom. Tá certo, tá bom. Tá certo e nós vamos para frente. Oi, oi, oi. Onde o senhor chega lá, a gente chega também, viu? Tá bom, seu Tonho. Agora vamos lá, viu? Vou, vou, vou. Vamos lá para ajudar, seu mané. Não deixe de ir, não. Vamos lá. O que é o rato verde? Que eu mandava embora, seu mané. Tem tempo, seu mané. A gente chega lá. Se eu fizer, não se vai dar. Ei, a mulher. O que é isso aí, meu? Seu Tonho, aí é carro, né? Aí é carro, seu mané. Por que você não vem, não troca no seu cheveto, seu Tonho? Não, com nada, filho. Vai pedir a chave, o dono do carro? Ah, a chave já trouxe. Foi porque eu me esqueci de entregar você lá. Então, vamos lá. Arruda, ou você vai dirigindo? Não, quem vai é você. Ah, tá bom. Eu não sei dirigir nada. Ah, pois não. Um, dois, três, dois, dois. Eu vou aqui mesmo, viu? Eita! Cadê? Ah, Joaquim está aqui. Não, Joaquim, você não vai, não. Desça. Você não vai, não, que... Você, você, você vai estragar a geladeira todinha. Pronto, Tonho. Eu vou buscar a minha geladeira. Deixa eu ir também, seu Tonho. Não, vai não, vai não. Deixa eu ir? Não precisei, não, Joaquim. De jeito nenhum. Ah, por que você não vai? Deixa eu ir. Fica aí em sua casa mesmo. É porque eu não precisa, não. Você vai estragar a geladeira todinha, você é meio tracinho. Piscina, eu vou... Ah, rato, velho. Vou chamar os meninos aqui. Ah, ah, ah. Eita, carrão. Ah, 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 ah. Meu 비� Krisін Verde. Ah, aah. Ah, aah. Eita, ah, aah. Eita, ah, aah. Piscina, piscina. Ei! A CIDADE NO BRASIL 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 O BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai velho! Eu acho que é seu mané que já vem com a geladeira, né? É seu mané, vamos esperar por eles aqui, né? Vamos! Espera por eles, já vem ali já! O que é isso? É seu mané! Caiu, seu mané! Tá achando no chão, rapaz! Após não vai chegar a geladeira em casa mais de seu mané! Amassou a geladeira do pobrezinho! Amassou! Foi tudo, seu sério! Ah! Oi! Ele ia passar por cima até de nós! Tome! Ah! Ah! Pai, seu mané! Ah! 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 Pois a geladeira caiu, seu mané! Eu ia perder para não mandar você parar! Ah! Pois agora você leve para ajeitar! Lá em Antônio Martins! Lá tem que agir! E o pior, seu mané! Não é levar para ajeitar não! É que quando chegar em casa a mulher vai brigar com o seu Antônio! Ah! Pois vai matar no cacete! Ah! Vai levar para ajeita! Que é velho porra, seu mané! Eu vou entregar o carro a lei! Não foi um cumbu que pudesse não! A geladeira era boa toda! Foi seu mané que se aveixou na carreira, derrubou a geladeira e nós quase morre de gritar! E ele não ligou! É mentira dele, dona Gilano! Rapaz, você vai pagar a geladeira agora! Olha aí, viu? É mentira dele, dona Gilano! Ele botou a geladeira em cima do carro e disse! Olha, a estrada aqui é perigosa, já está de noite! E se alguém parar, der com a mão, você mete o pé! Não é para parar em canto nenhum! Perde o dinheiro! Não é para parar não! Acabou! Mas você não viu que a geladeira caiu? Porque vai se derrubar! Eu não vi não! Deu uma cantada nela, dona Gilano! Você vai pagar ela agora! Deu uma cantada nesse cabra velho de futuro! Eu quero agora o dinheiro dela! Olha aí, viu, seu mané! Tenha vergonha, seu mané!